Você é um programador júnior, começo de carreira, começo de caminhada. Então nenhuma empresa está esperando que você faça o algoritmo perfeito de ponta a ponta, utilizando todas as classes e funções possíveis, com um framework redondinho e coloque o software para rodar, o software em produção, assim. Bom cabezinho, né? Bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E hoje eu quero falar com você a respeito do que as empresas esperam de um programador júnior. Se você é programador júnior, tem pouco tempo aí na estrada, na carreira da programação, você deve estar querendo saber o que as empresas estão esperando de você. Quando você for contratado, começar a trabalhar lá na empresa de programador, desenvolvedor, enfim, front-end, back-end, não importa. Mas se você for júnior, o que as empresas estão esperando que você faça enquanto desenvolvedor? Primeira coisa que toda empresa espera de um programador júnior, que ele conheça muito bem lógica de programação. Não que ele precise ter toda a lógica de cabeça, conseguir resolver problemas complexos, assim, não instalar de dedos, mas pelo menos a lógica básica de programação ele precisa ter. Porque sem a lógica de programação, até um programador júnior vai encontrar dificuldades na hora de conseguir alguma vaga de emprego ou até mesmo se manter enquanto funcionário de uma empresa se ele não conhecer ou não dominar lógica de programação. Segundo item, todo programador júnior tem que conhecer pelo menos uma linguagem de programação. Então não é porque você é júnior, que está com pouco tempo de carreira e pouco tempo na estrada da programação, que você não vai conhecer nenhuma linguagem. Simplesmente conhecer a lógica de programação não vai garantir para você uma boa colocação dentro do mercado de trabalho. Você tem que conhecer pelo menos a base de alguma das linguagens de programação que é utilizada lá pela empresa que você está trabalhando, ou que você vai entregar um currículo à empresa que você vai concorrer a uma vaga de emprego. E de longe, as linguagens que mais contratam ultimamente são linguagens como o JavaScript, que consegue trabalhar a nível de front-end e back-end. Linguagem Python, que é muito forte tanto na parte de ciência de dados, análise de dados, ou até mesmo desenvolvimento web com algum framework. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu já falei bastante a respeito disso. Esse vídeo eu vou deixar disponível para você aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E algumas outras linguagens um pouco mais versáteis, como a linguagem Dart, em parceria com o framework Flutter, do próprio Google, e também a linguagem Kotlin. Já gravei também alguns vídeos falando a respeito de algumas linguagens de programação. Confere que eu vou deixar a listinha nos cards e também na descrição. Não digo que você precise dominar a linguagem, mas só que pelo menos ter a base da linguagem é importante. Por quê? Enquanto o programador júnior, a empresa está esperando que você seja aquele profissional que está realmente iniciando, está no começo de carreira, está ali há pouco tempo dentro da programação, até uns dois, três anos no máximo. E aí você vai ter meio que um supervisor. Programador, geralmente é um programador pleno ou um programador sênior que vai ficar de olho ali para ver o tipo de serviço que você faz, se você está programando direitinho, onde você está errando e vai começar a te orientar. E geralmente este programador pleno ou sênior é um analista de sistemas que fica ali supervisionando a equipe e direcionando para fazer com que essa equipe consiga caminhar na direção correta. Digamos que você seja um programador web, um programador front-end. Então você tem que conhecer pelo menos as linguagens de base. HTML, CSS, que não são linguagens de programação. Conhecer também JavaScript, que é muito utilizado a nível de internet. As bibliotecas e frameworks em JavaScript. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal em que eu falo especificamente sobre isso. Esse vídeo está aqui nos cards e também na descrição. Mas se você for um programador back-end, então é claro, eu recomendo que você conheça as linguagens de back, Python, o próprio JavaScript, porque ele tem, hoje em dia, com o Node, você consegue trabalhar com JavaScript a nível de front-end e de back-end, PHP, enfim. Essas linguagens que conseguem trabalhar do lado do servidor. Aqui no canal você também encontra vídeos onde eu falo sobre a diferença de front-end, back-end e tal. Confere. Todos esses vídeos que eu estou falando aqui para você estão listados aqui na descrição desse vídeo e também já está disponível aqui nos cards. E se você for um programador júnior a nível mobile, para celulares, tablets, smartphones, smartwatches, enfim. As linguagens que estão em mais alta para você começar a estudar são as linguagens Dart e Kotlin. Principalmente o Dart, quando você está falando de desenvolvimento modular, desenvolvimento multiplataforma, utilizando o framework Flutter. Com Dart você consegue programar uma vez só uma aplicação e no final gerar essa mesma aplicação na versão iOS e Android. Com a mão na roda para você. Se você for programador desktop, recomendo que você conheça as linguagens de base, como Java, e as suas bibliotecas, principalmente em questão de interface, como, por exemplo, o Java Swing e o Java FX. Cara, e na boa, fica tranquilo, fica sossegado, porque é normal. Quando você é programador júnior dentro de uma empresa, você vai ter, sim, analista de sistemas, outros desenvolvedores, até programadores sêniors ou plenos, olhando o seu código a todo momento. Tudo que você fizer, cada classe que você criar, cada biblioteca que você integrar, cada API que você desenvolver, vai passar por uma supervisão. Isso é absolutamente normal. Porque toda empresa entende que você está começando, está engatinhando, dando seus primeiros passos como programador dentro do mercado de programação. Então, é normal que a empresa queira verificar realmente se o código que você fez está funcionando, está tudo certinho, se não tem nenhuma falha conceitual ou funcional. É normal, não fica chateado. É normal isso acontecer no mercado de trabalho para o programador. E veja pelo lado bom, daqui a uns anos, você que vai estar supervisionando o código de algum júnior. E você vai olhar para o cara e vai falar assim, cara, já estive aí no seu lugar. Então, é o momento agora de você ferrar o júnior. Estou brincando, não faça isso. Mas não marca bobeira não, cara, não dorme na selva. A empresa está esperando que você, embora esteja ali no status de júnior, você continue estudando. A empresa não quer que você fique o tempo inteiro só fazendo aquele mesmo nível de código. A empresa espera que você evolua, que você tenha uma curva de aprendizagem e se torne um pleno, se torne um sênior, se torne um especialista, um master futuramente. Então, a dica que eu passo para você é que você, mesmo enquanto júnior, você continue estudando. Cara, vá à noite adentro. Estuda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. No horário que você estiver livre, continue estudando. Quanto mais você aprimorar o seu nível de desenvolvedor, melhor vai ser o seu código e os especialistas que vão olhar, que vão analisar a estrutura do seu código vão começar a ver você como um programador diferenciado. Vão falar, pô, esse cara aqui está desenvolvendo uns códigos com a qualidade boa, com a qualidade muito legal para o nível de júnior. Então, você vai começar a perceber que quanto mais você melhora no seu nível de programação, mais, ou melhor, menos supervisão você acaba tendo. Então, usa isso aí como medidor. Quanto mais supervisão você tiver, significa que o seu código ainda não está no nível legal. Se você passou a ter menos supervisão, então significa que o seu código está passando por uma evolução e você está se tornando um programador ainda melhor. E aí, filhote, não marca bobeira. Se esse vídeo está te ajudando, cara, não dorme na selva. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui eu posto vídeo toda semana te ajudando a ser um programador melhor e ganhar dinheiro com programação. E ó, dica de ouro. Toda empresa espera que você, programador júnior, peça ajuda para programadores sêniors. Por quê? Porque a empresa entende que se você tem essa autonomia, legal, mas não confunda autonomia com o egoísmo de não querer compartilhar ou não querer declarar que não sabem. Então, se você é programador júnior dentro de uma empresa, cara, é fundamental que você chegue no sênior, chegue no pleno e fale assim, cara, não estou entendendo esse trecho aqui, você pode me ajudar? Ah, você tem alguma biblioteca que resolve esse problema? Você conhece alguma função que resolve essa situação desse código? Então, as empresas esperam que você tenha essa iniciativa de solicitar auxílio de um pleno ou de um sênior para resolver os problemas de código que você tenha. O que não significa que você vai pedir ajuda para o sênior a todo momento e a cada situação que você encontrar. O que a empresa também espera? Espera que você, primeiro, tente resolver por conta própria. Não deu certo? Tenta procurar na documentação. Não conseguiu? Tenta procurar Stack Overflow, GitHub, fóruns na internet. Tem várias redes sociais que podem te ajudar, grupos de Facebook, enfim. Tentou achar a solução, não conseguiu? Aí apela para o pleno, apela para o sênior. Mas sempre tenta expandir a sua visão a nível de internet, documentação, que aí você consegue demonstrar que você tem autonomia de pesquisa, mas também você tem a humildade de chegar no pleno ou no sênior e pedir ajuda. E se liga aí agora. Agora eu vou passar a lista de coisas que a empresa não espera de um programador júnior. Nenhuma empresa espera que você faça o seu código perfeito logo de cara. Mano, é impossível. Você é um programador júnior, começo de carreira, começo de caminhada. Então nenhuma empresa está esperando que você faça o algoritmo perfeito de ponta a ponta, utilizando todas as classes e funções possíveis, com um framework redondinho e coloque o software para rodar, o software em produção, assim. Relaxa. As empresas não esperam isso. Elas não esperam que você faça o seu algoritmo perfeito logo de cara. Elas entendem que você vai se aprimorando com o tempo. As empresas também não esperam que você domine 100% da linguagem, não enquanto júnior. Talvez, como um sênior, a empresa até espere que você tenha um domínio muito maior ou muito amplo da linguagem. Mas enquanto júnior, a empresa sabe que você conhece a linguagem, conhece a arquitetura necessária para poder fazer a linguagem rodar, mas sabe também que você detém a lógica de programação e consegue aplicar na linguagem. Mas só que não significa que você vai dominar todas as classes, funções e particularidades daquela linguagem. Então, relaxa. Se você não domina 100% de uma linguagem, fica tranquilo. As empresas sabem disso e elas vão te contratar mesmo assim. E se você já for contratado de uma empresa, relaxa. Isso não vai impactar na sua análise, na sua avaliação perante o seu chefe, seu superior, seu supervisor. Enfim, ele sabe que você está em processo de aprendizagem. Outra coisa que as empresas não esperam é que você domine 100% da lógica de programação. Como eu disse no começo, é importante que você tenha uma lógica muito bem aprimorada, muito bem solidificada. Mas se você falhar em algumas partes lógicas, não entender direito a lógica de um algoritmo, não conseguir transcrever a nível de código, a nível de algoritmo, um pedido de um analista de sistemas, um pedido de um cliente, relaxa, não tem problema. As empresas entendem que você, enquanto programador júnior, está caminhando, está evoluindo a nível de lógica de programação e a nível de linguagem. Então, eles sabem que o seu nível de lógica ainda vai melhorar com o passar do tempo. E é claro, se você quiser melhorar a sua lógica de programação, tiver algum tipo de dificuldade, algum tipo de barreira que impede você de conhecer a lógica de programação profundamente, não marca bobeira, não dorme na selva. Aqui na descrição tem um link para o meu curso de lógica de programação, o Logicamente Pro, onde eu ensino para você, de ponta a ponta, como ser um programador, nota 10. De ponta a ponta, você vai entrar sem saber nada, vai sair do curso sabendo programar perfeitamente. E aí é só escolher a sua linguagem de programação e se candidatar para vagas de programador júnior. Bom, por hoje é isso, filhote. Não esquece, vou deixar aqui esses dois vídeos para você assistir. Esses dois vídeos complementam muito mais esse conteúdo que eu falei aqui contigo. Fechou? Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários. Grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho